façam seu registro biométrico no terminal. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar para esses de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Está suspensa a comissão por tempo indeterminado. Comissão de redação final, passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de parecês sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.132, de 2018, garante às pessoas com deficiência visual o direito de receber demonstrativos, consumo de água, energia elétrica, telefone e internet, entre outros serviços confeccionados em braile ou com letras ampliadas. Autor, deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei nº 2.964, de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Ubal, imóvel que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei nº 3.027, de 2021, que institui o polo de fruticultura de Visconde, do Rio Branco, região. Deputado Coronel Henrique. Projeto de lei nº 3.058, de 2021, que altera o dispositivo da lei nº 22.256, de 26 de setembro de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Autor, deputado Leonidio Bolsas. Projeto de lei nº 3.670, de 2022, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Olai Mendes, imóvel que especifica. Autor, deputado Dorgal Andrade. Projeto de lei nº 3.917, de 2022, que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Ipaba. Autor, deputado Rafael Martins. Só um minuto. O deputado Tito solicitou para que nós tirássemos uma foto, cinco membros titulares dessa comissão. Peço para que os senhores possam olhar para a Câmara, por favor. Agradecemos o registro e damos continuidade ao trabalho. Projeto de lei nº 4.222, que altera a lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de abolimentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais de registro, o recolhimento, a taxa de fiscalização judiciária, a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. Autor, Tribunal de Justiça. Projeto de lei nº 53, de 2023, que dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos investigatórios na apuração dos crimes hediondos, dos crimes contra pessoas, dos crimes contra a dignidade sexual que tenham como vítimas as crianças e adolescentes no âmbito do Estado. Autor, Deputado Eduardo Azevedo. Projeto de lei nº 908, de 2023, que acrescenta o artigo 5º à lei nº 22.549, de 30 de junho de 2017, que instituiu o Plano de Regularização de Créditos Tributários alterar as leis nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, nº 15.273, de 9 de julho de 2004, nº 19.971, de 27 de dezembro de 2011, nº 21.016, de 20 de dezembro de 2013, nº 21.735, de 3 de agosto de 2015, e da outras providências. Autor, Deputado João Magalhães. Projeto de lei nº 964, de 2023, reconhece como relevante interesse cultural do Estado o Festival Café com Música, no município de Cristina. Autor, Deputado Duarte Bechir. Esta presidência avoca a relatoria dos projetos e passa a emitir o parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para o deputado José Guilherme para fazer a leitura de um projeto de minha autoria. Obrigado, presidente. Projeto de lei nº 3.670, de 2022, autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Eloy Mendes o imóvel que especifica a autoria do deputado Dorgão Andrada. em votação. Avoco a relatoria da matéria. Em votação. Em discussão. Meu parecer contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em votação. Em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação. Aparecer. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Dorgão Andrada. Muito obrigado, deputado José Guilherme. Passamos, então, à segunda fase da discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.823, de 2022, que declara de utilidade pública a sociedade protetora dos animais de Santa Rita do Sapucaí, concede no município de Santa Rita do Sapucaí. Autor, deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei nº 649, de 2023, que declara de utilidade pública a associação de protetores de animais de manga. PAN, concede no município de Manga. Autor, deputado Noraldino Júnior. Esta presidência avoca a relatoria dos projetos e passa a emitir o seu parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, encerra essa discussão em votação, aqueles que concordam permaneçam como se estão aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para amanhã, às 10h30, uma reunião extraordinária, e também às 14h30. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.